E aí a gente tem a deusa Ista, que é a mesma Inana, lá na Suméria, é a deusa Inana da Suméria, que é a mesma deusa Ista, que é em selo, aqui no caso é um selo do Império Acadiano, ali por volta de 2350 a 2150 antes da Era Comum. E ela está equipada com armas nas costas, conforme vocês estão observando, ela está aqui nesse selo representada com armas nas costas, a deusa Ista, tem um capacete com chifres, pisoteia um leão preso pela coleira e está acompanhada pela estrela de Shamash, o deus Sol, essa estrela que está aqui no lado esquerdo superior. Só para vocês verem melhor aqui a imagem. Então o motivo de um ser celestial lutando pelo assento mais alto ali do céu, apenas para ser lançado ao submundo, tem sua origem nos movimentos do planeta Vênus, também, conhecido ali como a estrela da manhã. Então a deusa Suméria aqui, como a gente está vendo, a Inana, que é a Star Babilônica, ela está associada também ao planeta Vênus. Tem até um estudo que eu publiquei sobre isso, acho que está no Instagram, Arqueologia com a Érica, um videozinho com um estudo onde eu mostro a associação ali de Inana a essa questão do planeta Vênus, a essa movimentação nos céus, né? Então essa deusa Suméria Inana, que é a Star Babilônica, ela está associada ao planeta Vênus e as ações de Inana em vários de seus mitos, ela tem vários mitos, incluindo Inana e Shukaletuda, Inana e Shukaletuda e a descida de Inana ao submundo. Também é outro mito interessante, não sei se vocês já leram sobre eles, tem na internet para ler, principalmente quando você pesquisa em inglês. Então parecem, esses mitos parecem ser paralelos ali ao movimento de Vênus, à medida que progride no seu ciclo sinódico. O que é um ciclo sinódico de um planeta? É o período necessário para ele chegar à mesma posição ali relativa ao Sol, do ponto de vista da Terra. Que no caso de Vênus, isso os maias eles já observavam também, essa questão dos ciclos sinódicos está no calendário maia também. Eu vou postar um vídeo explicando melhor sobre isso, a decodificação ali do calendário maia através desses ciclos sinódicos desses planetas, né? Então, no caso de Vênus, esse ciclo sinódico é de 584 dias. Então, o professor de teologia, Jeffrey Cooley, ele citou a história de Shukaletuda, que é um dos mitos envolvendo ali Inana, como um mito astral sumério. Argumentando que, tipo, os movimentos de Inana na história correspondem aos movimentos do planeta Vênus. Ele também afirmou, esse professor, que enquanto Shukaletuda orava a deusa... Shukaletuda é um personagem desse mito, né? Enquanto ele orava a deusa em Inana, ele pode estar olhando para Vênus no horizonte, segundo as correlações que esse professor de teologia fez. Então, Inana é a antiga deusa mesopotâmica do amor, da guerra, da fertilidade, né? Porque tem momentos que você vê Inana bem calminha e tem momentos que você a vê em fúria, como uma tempestade, né? Realmente. E também em deusa da fertilidade, né? Então, do amor, ela é descrita com vários amantes, né? Em alguns mitos. Então, ela também está associada à beleza, ao sexo, à lei divina e ao poder político também. Então, originalmente, a dourada ali na Suméria, ela era conhecida pelo Império Acadiano, né? Pelos babilônios e pelos assírios como Ixta. Para os babilônios, para o Império Acadiano, para os assírios, elas tinham esse nome de Ixta. Mas é a mesma personagem, a Inana, lá da Suméria. E seu título principal era, exatamente, a Rainha do Céu. Então, só para vocês terem uma ideia aqui da correlação entre Inana, Vênus e, consequentemente, Lúcifer, tá bom? Paralelo, interessante, a questão da ascensão, da queda ao submundo. Esses mitos têm todas essas questões envolvendo a Inana. E daí a sua correlação com a simbologia do Lúcifer, tá bom?